Vamos falar então da agenda dos candidatos que entram na disputa à Prefeitura de Teresina. Eu vou começar com a Lídia Brito. A Lídia Brito hoje acompanhou a agenda de dois candidatos que entram nessa disputa. Entre eles, doutor Pessoa Lídia Brito, além de Lourdes Melo, Lídia. Isso, Joelson. Doutor Pessoa hoje repercutiu uma reunião que ocorreu ontem, uma reunião com a maioria dos candidatos a vereadores do MDB. Doutor Pessoa afirma que tem sentido o partido unido, mas ele diz que quer mais. Quer esses candidatos na rua pedindo voto. E nós ouvimos também Lourdes Melo, que é candidata pelo PCO à Prefeita de Teresina. Lourdes Melo que faz uma crítica dura ao Tribunal Regional Eleitoral. Segundo ela, o tribunal virou um monstro e a burocracia atrapalha as candidaturas dos partidos pequenos. Vamos acompanhar. O PCO encontra dificuldades para registrar o único candidato do partido a vereador de Teresina. No último dia do prazo, a candidata da sigla, a prefeita Lourdes Melo, visitou o Tribunal Regional Eleitoral na tentativa de resolver a questão e fez críticas à justiça eleitoral. Para Lourdes Melo, o TRE virou um monstro e a burocracia atrapalha os pequenos partidos. Não existe democracia para o processo eleitoral. Estou aqui para inscrever uma candidatura que tem pendência de um nosso militante que saiu da convenção, da nossa convenção, está na ata e eles estão dificultando até isso. E eu estou tentando resolver aqui e o que existe aqui dentro desse monstro, que é o Tribunal Regional Eleitoral, é impedimentos e mais impedimentos. A candidata também fala da estratégia do PCO para conseguir recursos para a campanha eleitoral. Essa parte do financiamento nós utilizamos dos nossos próprios salários. A gente faz atividades de rifas, dessas outras questões que a gente pode fazer, não sabemos nem até onde pode se fazer uma vaquinha na TV. No MDB, o momento é de pedir mais empenho dos candidatos a vereadores. Doutor Pessoa participou de reunião com os candidatos e pediu partido na rua em busca de votos. Essa reunião foi feita pelo professor Zenito, lá na casa dele. Antes da reunião, eu estive presente em três outras reuniões. Mas lá foi a reunião dos candidatos a vereadores do MDB. Foi boa, foi ótima, viu? Foi uma reunião mais de estímulo para que os candidatos a vereadores se dedicassem mais ainda. O MDB está unido. Eu não vejo nenhum segmento ou um setor que não esteja pronto nesse trabalho, nessa dedicação. Não. Lógico que eu, como candidato a prefeito de Teresina, quero sempre mais, quero sempre mais, quero sempre mais. Que é meu estilo. Doutor Pessoa garante que terá o apoio de todos os parlamentares da sigla, incluindo o vereador Luiz Lobão. O vereador Lobão esteve ausente há alguns dias, porque ele foi operado, mas já está marcado, agendado com ele, reunião. É um amigo, é um colega médico, é um amigo que sempre me disse, deixa o tititi por aí. Estou com você para que der e vier. É, doutor Pessoa esperando contar com o apoio real dos vereadores, dos candidatos a vereadores que fazem parte dessa coligação. Segundo ele, ele recebeu essa palavra de Luiz Lobão, de que de fato o vereador do MDB está fazendo campanha em nome de doutor Pessoa, pedindo voto a doutor Pessoa, Lobão que está se recuperando de uma cirurgia, recente que ele passou uma cirurgia no joelho, e agora parece que de fato vai entrar na campanha de doutor Pessoa. A estratégia de doutor Pessoa é que esses candidatos façam o maior número de reuniões políticas possíveis. Então, por isso ele está com essa cobrança, ele disse que o partido está unido, mas quer mais. E no caso do PCO, já é o Celivaldo, chama a atenção, o partido só tem um candidato a vereador, não conseguiu formar uma chapa e está aí correndo o risco de não conseguir registrar esse único candidato a vereador. Antônio José, ele é trabalhador de uma rede de supermercados aqui de Teresina e Lourdes Melo está aí no último momento tentando fazer esse registro do candidato, por isso essas críticas da candidata do PCO à justiça eleitoral e, segundo ela, a burocracia que atrapalha os partidos pequenos, Joelson. Bom, um candidato apenas a vereador, esse teria que conseguir uns 16 mil, 15 mil votos, dependendo dos votos válidos, que seria o voto de legenda para chegar ao cargo de vereador. Conseguir sozinho se eleger, tem que reunir somente ele 16 mil votos. Vamos lembrar que, até hoje, nenhum vereador, a não ser Firmino Filho, quando foi vereador em Teresina, conseguiu essa votação na capital. É verdade. Mas o PCO, não é, Lídia, não é o único caso com candidatura única para a Câmara Municipal. O Novo também lançou uma advogada, inclusive, que já está em campanha, saiu do processo seletivo do Novo, tem apenas uma candidata. E há partidos que não têm nenhum também. Outros partidos, como o Podemos, não tem chapa proporcional, da mesma forma que o Cidadania tem o candidato a prefeito, Mário Rogério, mas não tem chapa proporcional, candidatos a vereador. Recentemente, o partido anunciou até apoio ao candidato Celso Henrique, que já foi presidente do Cidadania, mas como não conseguiu formar a chapa lá no Cidadania, migrou para o Democratas e é candidato a vereador por outro partido democrata, que, inclusive, apoia um outro candidato majoritário, no caso, o Cleber Montezuma. Está aí o Elivaldo Barbosa trazendo as informações para nós. Elivaldo, vamos falar agora da agenda de outros candidatos que você acompanhou hoje também. Pois é, Joel, eu acompanhei o Major Diego Mello, candidato do Patriota, que tem proposta já pronta, acabada, para o setor produtivo do meio rural, incrementar o agronegócio em Teresina. E a candidata Simone Pereira está conhecendo, em loco, os problemas na infraestrutura urbana da capital. Vamos acompanhar com o Elivaldo Barbosa. A candidata Simone Pereira foi à zona sudeste mostrar problemas na infraestrutura urbana de Teresina. A gente não quer se manifestar sobre os problemas na base do achismo. A gente está vendo em loco, conversando com a população e mostrando para a Teresina, a Teresina real, que falta galeria, que falta drenagem, que falta caçamento, que falta políticas públicas de proteção social, políticas de garantia de direito. Simone Pereira, ao lado de candidatos a vereador pelo PSD, aponta problemas e indica soluções. O problema da drenagem dessa cidade é histórica. A questão das galerias, nós estamos aqui, no Manoel Evangelista, uma galeria que recebe todo o volume de água da região do Grande de Seu. Logo aqui a gente tem o Rio Puti, ou seja, além da questão da infraestrutura, é também uma questão de crimes ambientais. Então a gente precisa mostrar para as pessoas isso. E não adianta dizer, ah, é porque é uma obra muito cara. Tá, faz esse projeto. Leva-se para a nossa bancada. O que não pode é a bancada dizer, eu vou alocar recurso X, sem saber nem, ter nem ideia do valor que é uma obra dessa. O candidato, o Major Diego, defende produção na zona rural. Nós vamos fomentar a piscicultura com o projeto Vila do Poti. Fazer tanques redes, produzir peixe, levar alimento para a nossa população, gerar emprego e renda. E assim, usar todo o potencial que nós temos no agronegócio para o bem de Teresina. Teresina hoje, Alivaldo, 94% do que é consumido em Teresina é importado. O candidato do Patriota garante que a Prefeitura dispõe de terras para estimular a produção agrícola na zona rural. Nós temos um potencial enorme que nunca foi explorado. Nós temos hoje na mão da Prefeitura 54% da área rural de Teresina, que são de 112 mil hectares. São mais de 60 mil hectares. São duas fortalezas improdutivas na mão da Prefeitura de Teresina. Com o Major Diego Melo na Prefeitura, nós vamos ceder essas áreas para o pequeno, o médio e o grande produtor, para que nós, nessas áreas que hoje são improdutivas, possamos gerar muito emprego, renda, alimento. O que chamou atenção para mim, pessoalmente, no discurso do Major Diego, é que como ele é um candidato que costuma ter, Lídia Brito, propostas mais liberais, geralmente não está no radar dos liberais essa questão da desapropriação de terras ou repassar terras para pequenos produtores. Mas ele, no caso, não estaria desapropriando ninguém, estaria pegando a terra da Prefeitura para esse modelo. O Major Diego tem tido um discurso muito forte de combate aos palácios, como ele tem dito, Lídia Brito. Ele se coloca como candidato que é contrário aos três palácios. Palácio da Cidade, a Prefeitura, Palácio de Karnak, e a Assembleia, o Palácio Petrônio Portela. Então, o Major Diego, no seu discurso, ele faz críticas tanto à gestão do PSDB, esse grupo liderado pelo candidato Kleber Montezuma, e também à gestão do governador Wellington Dias e todos os candidatos que têm algum tipo de aproximação e recebem apoio político do governador Wellington Dias. Então, nessa campanha, ele tem se apresentado como aquele candidato que é aquele candidato batedor, vamos dizer assim, é aquele que tem críticas para todos os lados e que se apresenta como um modelo novo, mas um modelo ligado à política do presidente Jair Bolsonaro. Joelson. Dele, Valdo Barbosa, que você trouxe agora há pouco a informação, tem a candidatura de Simone Pereira, e um foco que me parece ser estratégico do partido, que é a das chapas, a das eleições proporcionais. É verdade. Está centrado um pouco nessa estratégia, né? Correto. Ali mesmo, você viu, ela andava com a presença, andava acompanhada, aliás, de dois candidatos a vereador, Dragalano e também o ex-vereador, o ex-presidente da Câmara, um político muito conhecido em Terezina, Renato Berger, que é candidato a vereador pelo PSD. E o partido também, se tem a estratégia majoritária, tem também um objetivo bem definido, que é ampliar a bancada na Câmara Municipal de Terezina, hoje representada apenas por uma vereadora, uma parlamentar, a vereadora Cida Santiago. E tem outros nomes na chapa que também já participaram muito de processos eleitorais. Alisson Pego, que foi coordenador da Conab até bem pouco tempo, Antônio José Lira, que é outro nome forte na chapa, que foi vereador na legislatura passada e que volta a disputar eleição agora pelo PSD. Então, é um partido bem focado também nessa estratégia de ocupar espaços na Câmara Municipal. Vamos trazer agora informações a respeito de Fábio Abreu. O Fábio Abreu, mais uma vez, precisou suspender as agendas presenciais. Ele, que é candidato a prefeito de Terezina, mas que está com suspeita da Covid-19. Como não pôde... Tô bem, tô tranquilo. Mas, apresentei no dia de hoje, logo cedo... Bom, tá aí então. O candidato Fábio Abreu teve que suspender a agenda presencial, né? Mas ele gravou um vídeo falando a respeito da situação que vive, do diagnóstico e dessa precaução que está tomando nesse momento. Vamos ver. Em relação ao meu estado de saúde, eu estou bem, tô tranquilo. Mas, apresentei no dia de hoje, logo cedo, alguns sintomas que levam a parecer ou com Covid, alguma simples gripe. E, por via das dúvidas, eu decidi me afastar, me isolar, até que os resultados dos exames saiam amanhã, na sexta-feira. E daí sim, nós tomarmos as decisões em relação ao exame, ao resultado do exame. Mas, por respeito à população, respeito ao povo de Terezina, eu decidi cancelar a minha agenda de hoje. Cancelei a agenda de amanhã. E, em função do resultado do exame, poderei estar cancelando também as demais, até que se cumpra o protocolo estabelecido pela OMS. É, Elivaldo Barbosa. Então, é uma suspeita ainda. Noticiamos no início que já estaria testado positivo. Então, vamos esperar que esse teste seja negativo, que não atrapalhe aí a campanha, essa missão, que é de participar ativamente, como candidato à prefeita de Terezina, na campanha eleitoral. Então, ele sentiu esse mal-estar, pelo que ele revelou aí no vídeo. E esse mal-estar, como a gente vive nesse ambiente de pandemia, hoje, qualquer espio que você der, você já fica preocupado. Então, ele optou já pelo isolamento antecipado, suspendendo a agenda hoje e amanhã, a agenda de campanha hoje e amanhã, foi para o isolamento, e vai aguardar, então, o posicionamento de acordo, o que fazer de acordo com os exames, que terão resultados conhecidos amanhã. Muito bem. Outra candidata que também enviou vídeo para nós, durante esse período de agendas, foi a candidata Jessi Fonseca, ela que é candidata pelo PSC, e teve algumas atividades realizadas hoje na cidade de Terezina. Vamos ver o vídeo. Tivemos uma grande vitória para os nossos animais. O governo federal sancionou a lei que aumenta a punição para quem praticar maus tratos contra animais. Temos o projeto de criar um abrigo municipal em Terezina. Esse abrigo, ele acolherá animais de rua que não têm onde ficar. Nesse abrigo, ele terá todo o cuidado, atendimento médico especializado. Esses animais, posteriormente, serão colocados para adoção. E nesse nosso abrigo, você que estuda veterinária, terá a chance de estagiar, e aí já também estaremos fortalecendo a economia da nossa cidade, dando oportunidade para esses estudantes de veterinária. Uma das quatro candidatas mulheres que entram na disputa, Jessi Fonseca, Lídia Brito, deixou claro desde o início, inclusive na entrevista que concedeu aqui a nós, a identidade que ela constrói. A de esposa, mulher, cristã, e com essa relação com os animais também, né, Lídia? Ela se coloca como protetora dos animais. Ela que possui dez cães em casa, né, segundo ela, cães resgatados da rua que estavam em situação de maus tratos. E ela comemorando, né, essa aprovação da lei federal pelo presidente Jair Bolsonaro, a lei que ficou conhecida como lei sanção, né, em homenagem àquele cachorro que foi vítima de maus tratos, um pitbull vítima de maus tratos. E aproveitando para apresentar também uma proposta, essa proposta de criação desse local, né, municipal, que deve desse abrigo municipal para acolher animais de rua, que é uma situação realmente que merece um olhar aqui em Teresina. A gente sabe, né, que é uma realidade muito triste, muitos animais abandonados aqui na capital. E nessa eleição, o Joelson Alivaldo tem chamado a atenção a quantidade de candidatos que estão se voltando para essa questão da causa animal. A gente vê aí muitos candidatos a variadores que se colocam como protetores de animais, Joelson. Lídia Brito, direto do cidadeverde.com. Quero agradecer a você, Lídia. Muito obrigado pela participação hoje conosco aqui no Jornal do Piauí. Uma boa tarde.